Tá tendo invasão, tá tendo invasão da galera do CSA, a torcida do CSA tá invadindo, vai começar a pontadaria, infelizmente, olha só, olha só, começou a pontadaria, tava na cara que isso ia acontecer, cenas lamentáveis, cenas lamentáveis, qual é o clima, olha só, o clima de pânico, de terror, aqueles que foram só assistir ao jogo, esse não tá bem não, e um final tão triste do ponto de vista da organização, do ponto da segurança como esse, Alex. Esse aí apoiou muito, esse aí apoiou demais, demais, uma covardia, com uns 20 em cima do carro. É muito preocupante, dá até um lance, o que a gente mostrou, dá um frio na espinha. E é um sentimento de impotência, que a gente, jornalisticamente, tem que mostrar e não pode fazer nada, a não ser exibir depois as imagens que as autoridades quiserem, porque tá aí a cara de cada um. A gente fica desesperado aqui. Olha o pessoal pulando arquibancada, é, é, eles tão espremidos ali, nem precisavam mais estar assim desse jeito, eles poderiam já dar uma desafogada ali. Tem gente ali, ó, cê tá vendo no meio da arquibancada, Alex, o cara sendo abanado, alguém sendo abanado ali. Esse aí tá mal, hein? Olha, eu confesso que, confesso que não gostaria de estar nesse momento, narrando esse tipo de situação. Depois de um jogo, de uma festa, eles vão pro hospital direto e... Olha lá, olha que bancada, eu tô sendo abanado. É o senhor, né? Ela tá conversando.